Meninas, e aquele tal Centrão, que perdeu agora duas dúzias, quase duas dúzias de deputados na Câmara Federal? E agora, em vez de chamar Centrão, eles estão imaginando que mudando o nome vai melhorar alguma coisa. Até notei aqui, responsabilidade e sensatez. Seria o nome do bloco, que está sendo uma articulação. Diga, Rosi. Temos um minuto. Então, o que eu acho é o seguinte. Esse Centrão é fortíssimo. Ele vem para tentar eleger o Rodrigo Maia, tem 207 deputados e tudo mais. Mas eu acho que ele é forte, sim, muito. Só que eu acho que agora, se o Bolsonaro for mesmo presidente do Brasil, ele vai perder muito a importância dele, porque vão ser bancadas. Os partidos, eles vão estar um pouco de escanteio e vai vir, o apoio vai vir. É bancada da bala, que tem Solidariedade, que tem o DEM, que tem isso, que tem aquilo. Tem todos os partidos ali na bancada da bala. Então, eu tenho a impressão que é isso que vai acontecer. Eles podem espernear, mas não rola. É BBB, é bancada da Bíblia, bancada do boi e bancada da bala. É.